Cadê o menino gargalhada da mamãe? Léo, cadê o gargalhada da mamãe? Cadê o gargalhada da mamãe? Você é o menino vomitinho gargalhada. Mamãe, Léo, para de levar o telefone. Eu não posso filmar você, porque quando eu filmo você olha para o telefone e não ri mais. Porque você não olha para a cara da mamãe. Você olha para esse telefone rosa feio. Léo, Léo, Leonardo, Leonardo, agora você achou a cara da mamãe de novo. Cadê? O Léozinho gargalhada da mamãe? Cadê? 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 Eu sou gargalhada. Eu sou o Mr. Gargalhada da minha mãe. Eu sou o palhaço da minha mãe. Mas eu não sou creepy clown, não. Eu não sou nada de creepy clown. Eu não sou creepy clown. Eu sou um clown muito bonitão. Um palhaço lindo. Um clown lindo. Um marido. Um Filho. Obrigado.